Esta visita ocorre a cada cinco anos quando os bispos se encontram com o Papa e visitam os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma e tem reuniões com os vários departamentos da Santa Sé Dom Edegar, diretamente de Roma, nos enviou por WhatsApp informações sobre a visita Queridos diocesanos e diocesanas da Diocese de Palmas Francisco de Ocrão Como todos sabem, desde o dia 17 de fevereiro, nós estamos aqui, os bispos do Paraná reunidos em Roma para a nossa visita ad limina apostolorum ou seja, a visita que os bispos fazem ao Vaticano, aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo em especial, o encontro com o Papa Francisco Aliás, quero dizer-vos que ontem, segunda-feira, tivemos durante três horas um diálogo muito, muito agradável, profundo e amigável com o Papa Francisco Ele sentado e nós ao seu redor, sentados, fazendo perguntas, dialogando, interagindo sobre diversos temas Em especial, a evangelização, a fé, a oração, a igreja, a formação, a vida dos presbíteros, a vida de nossas paróquias e comunidades Juventude, vários temas que pudemos, com alegria, ter podido dialogar com o Papa Francisco Muito receptivo, muito acolhedor, uma figura extraordinária Que benção, que graça nós temos de tê-lo como nosso Santo Padre ou Papa Queridos diocesanos, hoje, nesta terça-feira, estamos reunidos na congregação para os bispos e também na congregação para a doutrina da fé Vamos discutir, vamos dialogar temas importantes da vida de nossa igreja Em especial, da vida da igreja do Paraná A todos, desde Roma, a nossa bênção E, acima de tudo, a nossa oração A todos aqueles que nos acompanham neste momento